Ela falou que a prefeitura não faz nada pela nossa segurança. E toda vez que alguém fala mal da prefeitura, pela obrigação do jornalismo, é ouvir o outro lado. Coloca pra mim os nossos repórteres aqui. Fernanda, a prefeitura emitiu alguma nota pra falar sobre o que a comerciante falou do município de Maringá? Diga lá. Sim, Salsicha, nós fizemos contato com a prefeitura de Maringá, que por meio de nota se manifestou, informando que através da Secretaria de Segurança Pública, a prefeitura informa que a Guarda Civil Municipal realiza rondas constantes na região, com patrulhamento intensificado no período noturno. Há uma câmera de segurança instalada em frente ao albergue, que tem auxiliado no monitoramento, na prevenção e nas investigações policiais. O município destaca que a Secretaria de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa oferece atendimento em comunidades terapêuticas, para pessoas em situação de rua, com alguma dependência substância psicoativa. Esse, então, foi o posicionamento da prefeitura em relação a esse desabafo da comerciante que nós gravamos na manhã de hoje. Volto com você, Sal. Muito obrigado. Já já eu volto com os meus repórteres. Vem comigo aqui. Agora eu quero falar. A prefeitura pode falar o que quiser. Viu? Vocês têm câmera na porta do albergue. A Guarda Municipal fica na esquina do albergue, que tem câmera lá também. Aí vocês dão na nota que vocês têm o acolhimento para as pessoas em situação de rua, para vocês tratarem dessas pessoas. Viu? O cara está com Wi-Fi na tornozeleira. É, ele é ladrão, ele é bandido, ele é vagabundo, que estão roubando os comerciantes de Maringá. Vai lá atrás dele, oferece aí o que vocês têm de benefício para ele. Leva para casa, então. Leva para casa, o ladrão, então. Leva, leva para a casa dos seis. Vocês têm a conversa. Vem comigo aqui, ó. Conversinha para boi dormir. É bonita a nota de vocês, explicativa. Vocês têm segurança, vocês têm câmera que filma tudo. Vocês têm guarda municipal na esquina de onde foi roubado o comerciante aí, ó. Vocês têm tudo. Vocês têm apoio aos moradores de rua. Eles só não conseguem pegar os ladrão que estão roubando o Maringá. Que vergonha, hein. Rapaz, me dá...